Eu não vou ler várias coisas, mas tem o rolê que são os coaches, né? Os coaches. E aí, você quer a tradução literal, Tigrão? Quer a tradução literal? Ó, é, Stewie não dizia nem olá para o Demian enquanto ele entrava na sala de treino. Demian é o Malek. É o Malek, é o Malek. Isso, né? No dia 5, 6 e por aí vai. Quando o Malek falava, ele estava virado para o seu PC e nem escutava o que o Malek tinha para dizer. Nós parecíamos que ser os garotos maus tentando fazer com que a galera, né? O Stewie, tipo, isso é um caminho melhor, né? A gente estava dando soco na parede. E aí, cara? São vários e vários coaches. Você lê essa matéria? Eu estou lendo agora, eu estou lendo agora. Eu li tudo, é, o que eu passei para o Gal. É uma matéria aí que saiu hoje, velho. Então, é o que a gente fala, velho. Hoje em dia é difícil, velho. E eu não estou, né? Eu acho que assim, a questão não é crucificar ou não. A questão é que, velho, quando, quando, hoje, 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 quando eu vejo algumas situações e alguns lugares que certos times e jogadores se colocam, você percebe que eles se colocaram lá, velho. Não é só azar, velho. Existe azar. Mas existe também você se colocar num lugar, velho. Saca? Com certeza, velho. Com certeza. Aí, velho. É por isso que eu falo que a transição de geração vai começar, para a galera que não quer, vai começar isso. Tá aí, velho. O que vocês acham de EG? O que a própria EG acha de EG? Pela, velho. E o NeoFrag. Existe um mundo aqui. O... Sabe uma parada aqui. Pô, sei lá. Pode ser análise minha, tá? Deixa só rolar esse 2X2. Olha o homem Vai só esperar Olha o Nexa aí Olha o Nexa Olha o Nexa Cara, eu não sei Apocão, quando você era criança, menino Você fez esporte? Bastante O que você praticou? Mais futebol, futsal e natação Tinha técnico Ou não, natação tinha Tinha, tinha, tinha o professor na natação e o técnico no futsal Você praticou um esporte, Tigrão? Vários Vários? Vários E eu acho que a nossa geração A gente, tipo assim, existia uma fábrica no Brasil De, ah, putz, põe a criança pra fazer judô Põe a criança pra fazer escolinha de futebol Põe a criança pra fazer, porra Sei lá, qualquer merda que envolvia um esporte e um treinador, né? Ah, assiste Se você não praticou nada, você assistiu Karate Kid E aí, a gente aprendeu a ter respeito pelo treinador, tá ligado, velho? E eu acho que hoje em dia, a geração de hoje, com toda a humildade do mundo Pode ser que eu esteja falando merda Mas eu não vejo muita galera ter esse respeito pelo treinador, saca? Pô, só de chegar um cara que o cargo dele é treinador Porra, mano, você já tem que pelo menos escutar o cara, tá ligado? Escutar o cara Tipo assim, a gente tá convivendo hoje no mundo Que chega um treinador e você, tipo, você nem escuta o cara, velho É, mas é que, repito Isso não vale pra todos Isso vale totalmente pra EG Você vai ver, por exemplo, sei lá, Vitality Talvez não tenha, não vai ter esse problema Tem outros times que não tem esse problema Mas tem pra caramba isso aí, velho Tem pra caramba sim, velho Não é? Que é o que eu tô falando, Val Pra mim sempre vai ter alguma coisinha dessa Pô, tá lá na matéria, a declaração do Outmatch Meio que com palavras falando pros caras A gente sabe o que fazer, a gente ganhou um Major Pô, pra que que tem um treinador, então? Você sabe tudo Só que sabe o que vai acontecer? Vai começar a não ganhar, velho E algumas vezes isso vai ser tarde demais Então olha a CG A CG foi uma prova pra eles mesmo, tá ligado? De que, mano, desculpa Eles não sabem Eles podiam saber quando foi o Major Boston Sei lá Eles podiam saber em 2018 Agora eles não sabem Se eles não abrirem a cabeça pra coisa nova Se eles não olharem, eles não sabem mais E aí talvez vai chegar uma hora Inclusive já chegou, né? Que o time da EG deles é o pior da EG no ranking Exatamente Vai chegar uma hora que o resultado vai mostrar não dar mais Isso não é farpa, não é nada pra ninguém Porque eu sei que tem jogadores do basquete Do futebol Que não são tão preocupados com a parte tática Mas hoje em dia não existe mais Hoje em dia já não No futebol a gente passou essa evolução Ah, mas o Pelé falava Dane-se a parte tática que eu vou ganhar Tudo bem Mas em 90 Você já não ganhava mais Sem zero de parte tática Hoje em dia, meu amigo Você pode chegar o Stephen Curry e falar Relaxa, eu não quero ver nada disso daí não, treinador Mas duvido que ele não Alguma coisa ele não absorve Alguma coisa ele até não é obrigado a fazer Tá ligado? Então é isso Hoje em dia a gente ainda tem E vai ter o cara que fala Ah, eu não vejo demo Ah, eu não gosto de saber Qual que é as coisas que o adversário faz Gode demais Daqui a pouco vai estar perdendo pra caralho E vai ver que tá errado E pra mim é isso daí mesmo E quem tá falando Ah, mas alô, não sei quem Alô, não sei quem lá Cara, não adianta Por exemplo, o próprio Curry Se você pegar jogadores Que são jogadores Que, mano, eles são fora da curva Eles são gold Eles nasceram com um dom especial Eu vou contar um negócio pra você, velho A maioria daqui Não é o Curry Não é o Pelé Não é o Coltzeira O Coltzeira, por exemplo Ele é um cara que se ele não quiser respeitar Nada do técnico dele Porra, velho Ele é um cara Que ele nasceu com um dom O Curry é a mesma coisa Então o que a gente tá falando aqui É no geral Ah, saca Você tá querendo Olha o cara falar Tipo, eu vou até colocar Desculpa, o cara fala A Pocah falou Não, velho Não Estão falando no geral No geral No geral Um cara do seu time É o que eu falei O Neymar Ele não precisa se preocupar totalmente Em ouvir a tática do time Tá ligado? Agora o time no geral Precisa entender Como que ele joga Quem que sobe Quem que cobre Quem que vai fazer Essa é a questão, tá ligado? Pelo menos o que eu acho Cara Eu concordo com você Tá ligado? Quem tá falando Mas é pano isso e aquilo Cara, tem jogadores Que eles ganharam Por mérito deles O direito De seguir ou não seguir A partir do momento Que o cara Ele é Um Ele atingiu um status Ah, mas ele vai ser campeão Ele não vai ser campeão Ele vai sofrer com as consequências Ele não vai Mas tem jogadores Que atingem um status De não precisar mais fazer isso, velho Agora Se ele vai fazer ou não É uma decisão dele E Dexter tá aí Com aquele toquinho dele Ele trouxe o toquinho Da Spirit pra OJ, velho Ele, cara Tá aí Isso que é foda, velho Tem jogadores, velho Que o cara ele passa Ele passa do De todos os rolês Não falavam Eu acho que foi um treinador Que falou Se não falou pro Romário Falou pro Renato Gaúcho Se não falou dos dois Falou dos dois juntos Que era Eu prefiro o jogador Que me dá trabalho A semana toda E no jogo de campeonato Não me dá trabalho Do que o jogador Que não me dá trabalho Em treino nenhum E chega no jogo E me dá trabalho E outra, Gal E outra Cara, eu amo essa discussão E outra É bom demais O Romário O Romário Gaunes Que fazia isso E que falava isso aí O grande Romário Ele era o centroavante Né, amigão? É Porque você vai ver se o Dunga Se os laterais Se os zagueiros Não seguiam o rolê certinho Não deixavam o time certo Entendeu? Não Então tem essa, cara Vai perguntar Se os outros Sei lá Quantos atacantes Tinha nos clubes Do Brasil inteiro Virasse e faltasse Num treino E falasse Pô, eu tava jogando Futebol Porque eu sou o Romário Ou eu jogo igual o Romário Vê se esse cara Não era demitido na hora Tá ligado? Vai você lá Vai você lá Cara, Gal Quem foi o campeão Da Champions League Desse ano? Real Você acabou de falar, mano Quem que é Dos melhores Quem que é Eu nem acredito Que o Benzema Seja assim Mas tipo O melhorzão O craque dos caras É o Benzema Que é o cara Que tá ali, velho Vai perguntar Pro Cazão Que é seu brother Inclusive um salve Pro Cazão Duvido, mano Duvido Que os caras Não tem Um sistema Uma parada Que eles tem que ver Que o Cazão Tem que pelo menos Como capitão Saber Pô, esse tal time É melhor a gente Ficar esperto com isso Pega o último campeão Da Champions Que o Palmeiras Jogou o Chelsea, velho Quem é o melhor Do mundo do Chelsea Que ganhou a Champions League O Cazão Eu vou falar pra você, velho Você encontra O Cazão Você vai almoçar Com o Cazão O Cazão Ele 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 é mais novo Que eu Obviamente E ele te passa Aqui acabou o tempo Acabou o tempo Não vai contar Olha lá Nossa, ué Não tava em três Não tava em três Eu falei que eu sentia A parada, velho Sentia a parada O Cazão Ele é tão xerife E ele é tão Um cara tão assim Pô, me parece Um cara tão Correto Que você vai encontrar Com ele Ele começa a conversar Ele te olha Você pensa Caralho, velho Será que eu arrumei Minha cama? Pô, eu deveria ter Arrumado minha cama Caralho, velho Que esse tipo de ser humano Eu sou de Eu levantei E não arrumei a cama Você consegue entender Esse conceito, velho? Vocês conseguem entender Esse conceito, velho? Não é que arrumar a cama Pro Cazão, velho Você começa a pensar As coisas que você Deixou de fazer no dia E você começa a ficar Meio que na bad Tá ligado? Você, caramba Tipo, fui almoçar Aí ele tá comendo lá A dietinha do Não é? Exata Do jogador de futebol Você tá ali Comendo uma fritura E aí você olha pra ele E você fala Porra, mano O cara tá ali Todo em fome Eu sou uma vergonha Eu tô comendo uma fritura E olha o meu estado E o cara que é atleta Tá comendo direito Tá ligado? Tipo assim Você vê que o cara É posturado Ele tem uma postura Tá ligado? Um pragmatismo Que não é à toa, velho Ele cheira profissionalismo O Polésio Ele mandou aqui É muito tenso, velho É muito tenso, velho É, Gal E o que eu quero dizer Quando eu dou esses exemplos É isso que você falou Tipo Claro que ainda existe O jogador Que ele é meio que O rolezeiro Tudo bem, cara Só que cada vez menos Isso tá tendo essa abertura Tá ligado? Cada vez menos Se eu te falar E se o cara é um pouco mais rolê Talvez o cara seja um gênio Ou o cara que seja o Romário Tudo bem É um em poucos Cada vez menos Eu acho que no CS Esse rolê também Na geração Cada vez menos A gente vai diminuir, cara Se eu te contar Que eu não tive coragem De tomar uma cerveja Você acredita? Quando? Ué, almoçando com ele, velho Ah, tá, tá Eu falei Porra, eu não vou tomar Saca? Você fica ali Você fica Fica uma situação Até estranha Eu vou pedir a cerveja Tá ligado, velho? Saca? Tem pessoas que vocês não ficam Não é desconfortável Mas você fica meio tenso Tá ligado? Porra Eu não vou tomar uma cerveja aqui, velho É, velho É foda, né, cara? Mas esse bagulho Que vocês estão falando aí Só dando uma traduzida de lá Porque tem uma galera Que tem que puxar o bonde Do pano, pano, pano Quando começaram a falar Do jogador que não pode Isso aqui Nas palavras de Mr. Catra Descanse em paz Bumbum não se pede Bumbum se conquista Então, a questão é essa Tá ligado? Pra mim a questão é essa O cara O que acontece hoje em dia É que tem muita gente Com bumbum Sem ter conquistado Esse bumbum antes Tem jogador, velho Que conquistou esse bumbum E agora pode desfrutá-lo Isso não é pano Isso é simplesmente O Bumbum Aí 5 OJ